Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Mima de piranha 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 Tarde lance magonha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentada na pica doitade magonha Pinta de sangro ma molha doidão Trava essa puta que caia safada Senta malvada, queca malvada Trava na ponta da pica e na pica Vai acertando palhaço, acertando palhaço Aquele pique, só couro brago Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Condenação perfeita, serve de maconha É vicio, dá tudo curtir na onda Aquele pique, só couro brago Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Condenação perfeita, serve de maconha Porque eu vicio rápido Condenação perfeita Só sou cadena, você tá dando no fim 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 Esse é DJ Olanda, tá lançando a nova bola É DJ Olanda Ima de piranha E vai com o equív側 E vai com o equimb extracto E vai com a plate E vai com o que você vai gastar E vai com o que você pára A CIDADE NO BRASIL